Eu quero falar uma coisa aqui muito bacana, eu fiz a campanha da MPM, essa loja maravilhosa que tem em todo o Brasil. Ô Rabelo, nós vamos agora, daqui a pouquinho, nós vamos lá com o Andréa. E eu tô meio cansado porque hoje eu trabalhei de manhã também, trabalhei de tarde e fiz um show de tarde e vim pra cá. Pois é, eu passei... O que eu posso tomar pra ficar agora, pra ficar agora, pra ficar mais ativo, ficar mais alegre, blá blá blá. Energetico, que você precisa de um energético. O Red Bull? Já falei aqui, o Silas, que eu comprei na MPM. Tu comprou, tu foi ligeiro, né cara? Eu passei lá, mas já soube a promoção que tem. Eu fiz a campanha, eu sou grande propaganda na MPM, tu foi malandro e passou lá hoje. Claro, né cara? Aquela sacola que tá lá no camarim, com gelo que tu botou lá no isopor, você que trouxe. Mas também essa promoção, né bicho? Pô, R$ 9,99 custa um Red Bull. Aí você compra um outro do mesmo sabor, sai a R$ 5,99. R$ 5,99, cara, tu foi ligeiro, hein? Tô achando que vou comprar lá alguns, R$ 10. Tu foi ligeiro, isso serve pra vocês que estão vendo a gente aí, ó. É impressionante, tá tendo uma promoção maravilhosa em vários produtos da MPM. Vários produtos. E você sabe que você quando vai lá na MPM agora, você pode ganhar um caminhão de prêmios. Opa! Um caminhão de prêmios, você pode ganhar R$ 500 por dia. É a promoção. Aí que eu pergunto pra você, como é que faz pra concorrer esse prêmio de R$ 500 por dia e ganhar esse caminhão de prêmio por dia? Só você comprar acima de R$ 30 numa MPM, que tem uma MPM com certeza perto de você. Aí você cadastra lá com o cupom fiscal no site promo.ampm.com.br. E aí você segue também lá o arroba a MPM BR no Instagram e pronto, você já tá concorrendo. É fácil, fácil. E atenção, atenção. Isso aí é espetacular. Pra você, que é ouvinte do Papagaio Falante. Se liga, hein? Você. Usando o cupom, presta atenção, usando o cupom NiverAMPM33 no iFood. No iFood. No iFood. Vou repetir. NiverAMPM33 no iFood. Você garante R$ 20 de desconto em qualquer pedido acima de R$ 50. Olha que coisa linda. Feito pelo Deliver da loja. Entendeu a parada? Você que é ouvinte do Papagaio Falante, se liga. Usando o cupom NiverAMPM33 no iFood, você garante R$ 20 de desconto em qualquer pedido acima de R$ 50. Feito pelo Deliver da loja. Anota o cupom aí. NiverAMPM33. Um cupom por CPF. Beleza, meu gru-gru? Se quiser saber de mais promoções do aniversário do AMPM, você pode concorrer a um caminhão de prêmios aí, acesse o QR Code, que deve estar aqui na tela, né? Entra lá em promo. É um caminhão de prêmios em R$ 500. Todo dia, todo dia, todo dia. É, meu gru-gru. Promo.mpm.com.br. É isso aí. É, meu ié, ié, meu ié, ié. Eu fiz a campanha agora da AM. Essa loja é maravilhosa. E olha, são vários produtos que estão em promoção. Vários, vários. É uma loucura. O Red Bull, meu irmão, hein? Aí, depois de chegar lá. E vamos tomar o Red Bull. A AMPM, sempre uma boa pra você. Me diz uma coisa, Fafi, você tá morando em São Paulo ou tá morando no Rio? Aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu moro em São Paulo já tem 23 anos. De que que você se arrepende, Fafi? Você tem algum arrependimento assim? Tenho. De que que você se arrepende? De ter feito minha bariátrica em 1999. 1999? 1999. Muito, eu não precisava. Eu não precisava. Então, assim, as pessoas que são realmente obesas, obesas, elas, isso é uma coisa até que eu chamo a atenção das pessoas que querem perder 21 quilos, vão lá e fazem essa operação. Não façam. Se você quer, você é obeso e você precisa perder 50, 60 quilos, faça. Se você não quiser, você vai pagar uma conta alta. Eu pago uma conta alta. Por que você se arrepende? Porque você, eu sou uma anêmica crônica. Eu tenho que estar sempre, principalmente porque eu fiz em 1999, atualmente nem se faz mais o tipo de operação que eu fazia. Então, assim, outro dia eu fui numa neuro, porque eu vou fazer 70 anos no mês que vem. Então, para você manter, assim, essa... Vitalidade. Esse frescor, esse frescor, eu me trato pra caramba, tá? Então, assim, uma das coisas, assim, que... Eu esqueci o que eu estava falando. Da bariátrica. Da bariátrica, é. Então, assim, tem sempre... Você tem sempre que... A médica chegou e falou pra mim assim, você sabe que essa bariátrica que você fez não fazem mais? Eu falei, é, não... É, porque esmaga, assim mesmo, que a mulher falou, esmaga um pedaço do seu estômago, que é exatamente o pedaço que absorve as vitaminas do dia a dia. Então, assim, isso não é só no que eu fazia, não. Então, quem faz bariátrica tem que repor as vitaminas a vida inteira. Então, se você precisava perder 50, 60, 70 quilos, aí vale a pena. Agora, se você precisa perder 20, você vai se arrepender profundamente. Eu já tive... Já fiz terapia pra isso e já digo, agora não adianta mais, cara. Agora não adianta mais. Você tem que se perdoar por isso. É, é. Você tem que se perdoar de ter feito isso, que aí você vai ficar... Eu acho que por isso que as pessoas estão dizendo, você está mais jovem, você está melhor, você está mais bonita. A Mary mesmo acabou de dizer, todo mundo fala que você está mais bonita e tal. É verdade, é verdade. Mas você falou a coisa certa, Sérgio. É. Eu me perdoei. Isso aí. Eu falei, está feito. Eu sou muito... Assim, eu sou muito... Eu tenho muita fé, eu sou muito religiosa. Qual a sua religião? Eu sou kardecista por convicção, porque eu era uma católica que não configurava com algumas leis católicas e o kardecismo foi a religião que eu encontrei mais democrática. Se você chega para um irmão kardecista e fala, ontem eu fui na igreja de Nossa Senhora de Fátima, porque eu, Fafi, sou muito devota à Nossa Senhora de Fátima. Muito, muito. Então, assim, eu fui na processão. Eu vou processando, gente, Nossa Senhora de Fátima. Eu fui na processão. Os kardecistas falam, ah, que legal. Oh, que bom. E, nas outras, eu não vejo esse tipo de posicionamento, sabe? De reação. Então, assim, eu... Enfim, então, assim, é isso. Você se perdoou. Eu me perdoei. Você se perdoou, porque quando você se perdoa, você começa uma... Liberta, né? Liberta, claro. Se você fica batendo naquela teca, hoje você está com 70, mas vai estar com 80, vai estar com 90, batendo numa teca que você tem que se perdoar, cara. É. Não, e tomando, porque os remédios também são baratos. Não, tá sem... Os remédios... E você só... E você só... Conta e 500, por aí. Cara aí. E você só se arrepende desse momento ou você tem o outro arrependimento? É porque esse é tão forte, Sérgio. Esse é tão forte, tão forte, tão forte. Para dirigir, eu tentei, não consegui. E... Assim, o de cantor também, assim, tem uma coisa que aconteceu muito no comecinho da minha carreira, mas no comecinho, assim, em 74, eu tinha 20 anos, e meu primeiro show, o primeiro show que eu fiz na vida, meu primeiro disco que eu gravei, o primeiro show que eu na vida, me pegaram, me levaram para uma cidade perto de Curitiba, não chegava a ser Curitiba, aí eu entrei. Quando eu entrei, era um lugar, assim, feito uma boate, mas só tinha mulher, bem vestidas. Eu falei assim, caramba, eu acho que é uma boate gay. Eu nem tinha atrasado com mulher ainda, nem era. Eu falei assim, eu acho que é uma boate gay. Não, mas era uma boate de garotas de programas, bonitas. Mas garotas de programas bonitas, chamava Stardust. Stardust, nunca esqueço. Uma banda maravilhosa. Eu subi no palco, aí eu percebi e fiquei na minha, sabe? Eu achava legal. E aí subi no palco, meu show tinha Chico Buarque, Milton Nascimento, eu cantando, Ivan Lins. Foi um fracasso. Ninguém prestava atenção. Ninguém prestou atenção. Nada. Aí umas duas me chamaram e falaram assim, Fafi, você é muito legal. Você tem um posicionamento muito legal. Você tem um caísmo. Eu gostaria de falar. Se você fizer esse repertório, sabe quem vai prestar atenção no teu show? Ninguém. Falei, o que eu faço aqui? Cantando um sertanejo clássico. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Mãe, como é que apare... E assim, a banda tocava e eu entrava para cantar seis canções só. Falei, mãe, vai falando aí. Minha mãe veio, me deu a letra e eu conhecia. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Que beijinho doce. Não há lugar ou não. E peguei seis músicas muito conhecidas. Peguei minha guitarra branca, que eu tenho até hoje. Uma guitarra branca. Botei no pescoço, em roupa de roqueira, os cabelos na cintura. Eu era uma gata, rapaz. Os cabelos na cintura, com a guitarra. Falei para o cara do baixo, que estava meio me paquerando. Falei assim, vamos ensaiar isso aqui? Falei, tu quer cantar essas músicas? Falei, acompanha normal. Eu vou tocar a guitarra. Tá bom. O cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. O cara me contratou para ficar mais uma semana. Aí chegou um sujeito para mim, 500 ouros. Ouro falou assim, se você esquecer que o Rio de Janeiro existe, eu te trago para cá e te faço uma grande estrela. Cara, claro que eu não fui. Eu fiquei com medo. 20 anos de idade. Ninguém ia me acompanhar. Minha mãe não ia, meu pai não ia. Qual era a cidade onde, desculpa? Curitiba. 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 E tem horas que eu falava assim, caramba, quando a minha carreira começou a cair, porque acabaram os festivais, porque acabaram os festivais, eu não sabia para onde ir. Acabou a Jovem Guarda, acabou os festivais. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia para onde ir. Antes de descobrir o teatro e de me descobrir uma humorista. E aí, eu perdi de novo o que eu estava falando. De arrependimento. De arrependimento. Aí, eu falei, caramba, será que se eu tivesse ido para lá, eu seria a cantora que eu gostaria de ter sido? Só que aí, eu não ia ser uma humorista, Sérgio Malandra. Não ia ser. Se a minha carreira de cantora tivesse sido um grande sucesso, a Fafi Siqueira, que não tinha o Siqueira, era só a Fafi. Ia ser uma cantora. Ia ser uma cantora, mas não ia ser uma humorista. Não ia ser. Eu acho a carreira de cantora mais cruel. Você acha? Sim. Quando o sucesso, é muito difícil manter o sucesso do cantor. E na estrada o tempo inteiro, né? Na estrada o tempo todo, sem parar. E eu acho que é difícil manter o sucesso. É verdade. E o ator, em qualquer momento, ele pode dar um tiro, acertar no personagem, fazer um trabalho. E até se autoproduzir, se autofazer, né? Eu vou montar meu show, vou fazer. Eu vejo minhas amigas cantoras, né? Pô, Sandra, minha comadre, cara, todo fim de semana. Ela trabalha pra cacete. Ela trabalha pra cacete. Às vezes a Simone me liga, eu falo, pô, aí cunhada, a esposa dela, né? Cara, é assim, é muito na estrada. É. Muito na estrada. É. Sabe? Não para. Não para. É verdade. E vamos combinar que quarto de hotel pode ser dez estrelas, mas tem uma hora que é muito chato. Tchau, 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 tchau Obrigado.